A tranquilidade do Parque Lagoas do Norte foi quebrada na manhã do sábado por um evento social O Assiso, ação civil social da Polícia Militar O evento promovido pelo nono BPM reuniu moradores da região norte e também de outros bairros da capital A estudante Érica Cristina veio da zona sudeste da cidade Esse evento é muito bom, é muito beneficente para a comunidade, abrange não só aqui a zona norte, mas tanto Terezina como um todo Por exemplo, eu vim com um grupo de amigos lá do zona sudeste, aí vem para cá A gente vai fazer até apresentações e é muito bom para o pessoal, quer curtir, ter um momento de lazer com a família Nesta segunda edição do Assiso do nono BPM, 28 parceiros prestaram serviços à comunidade Ações educativas que envolveram as crianças O Batalhão Ambiental também se fez presente No estande do DETRAN, orientação quanto ao uso do bafômetro Quando a questão é saúde, envolve a FUNASA, por exemplo, através da coordenação regional Que trouxe para cá informações que orientam o cidadão quanto às questões de saneamento básico E também como tratar o lixo Este outro estande aqui, que é da Fundação Municipal de Saúde, chama a atenção dos moradores aqui de toda a região do Lagoas do Norte Para a epidemia da dengue, chikungunha e também da zika A gente observa aqui e quem vai nos explicar tudo é a Lucy Meire Ela vai explicar para a gente exatamente qual é a atenção que a população deve ter quando está em jogo o combate à dengue Então, a gente continua nesse combate ao Aedes aegypti Que é o principal transmissor da dengue, da chikungunha e da zika E a gente está aqui com um estande mostrando para a população o que se deve fazer para combater esse mosquito Seu nome? Natália Tem quantos anos, Natália? Quatro Você sabe que mosquito é? Que mosquito é? Mosquito da dengue Ele traz a doença, né? O objetivo maior é aproximar a nossa polícia militar da comunidade E aqui nós conseguimos juntar 28 parceiros do município, do estado, do governo federal e da iniciativa privada Para que a gente preste serviço para a nossa comunidade aqui na zona norte E não só na zona norte, mas toda a Terezina Aqui tem representatividade de toda a Terezina No sentido que as pessoas tenham um serviço ágil, rápido Para evitar aquele transtorno de às vezes se deslocar para o centro da cidade E aqui o governo do estado está trazendo e a prefeitura municipal Diversos serviços para a nossa comunidade aqui na zona norte Muitas autoridades do estado e do município prestigiaram o evento O comandante-geral da PM destacou a edição de mais um evento cívico social da polícia Em primeiro lugar, essa é uma área que quando nós assumimos o comando É a área mais atingida pelo uso e pelo tráfico de drogas em torno da Lagoa do Norte E o tendente coronel Vicente Garro, ele fez essa aproximação muito forte aqui com a comunidade Na verdade, dividindo a responsabilidade E essa ação, ela mostra exatamente o tamanho da polícia militar Vocês podem observar aqui, essa ação social que desenvolve hoje a polícia militar Em vários bairros de Terezina, praticamente em todos os nossos quartéis Nós temos essa participação com os nossos pelotões mirim Mas também uma participação abnegada das lideranças comunitárias Todos os órgãos públicos Nós tentamos integrar com a segurança pública E hoje não tem outra forma de fazer segurança A não ser essa que vocês estão vendo aqui E hoje não tem outra forma de fazer segurança